Quem é esse Pokézoo? É a Magikarpa! Fala jovens, estamos aqui começando mais um episódio de Pokécube. A gente estava aqui nessa cidade, né, e a gente estava para explorar toda a redondeza aqui. A gente até viu um Firo voando por aqui, porém ele não está mais aqui, né, eu acho. E aí, Bi? Tranquilo? Estou roubando as plantações de aldeões ladrões. É. Na verdade, eu estou fazendo frigo, porque tem um carinha ali que troca frigo. É, como a gente mora aqui nessa cidade, a gente pode estar só aumentando essas coisas aqui, né. Beleza. Então, a gente também vai estar mostrando um pouco sobre esses NPCs, né. Na verdade, eu nem lembro mais se a gente mostrou no último, mas está valendo. Vamos dar uma volta para o Kibinho? Procurar alguma coisa para capturar. Vou levar apenas quatro Pokémons. Vou estar levando aqui o meu Charmander. Vou estar levando o meu Electabuzz. Vou estar levando o meu Slowpoke. E vou estar levando o meu PJ. Talvez vão estar evoluindo ele aí, né. Isso está de boa. Está levando o que, Bi? Os dois de sempre. Quais? Que ladinho. E aquele passarinho lá na última evolução. Pidiotos. Nossa, esse Pidiotos foi bom, né. Pidiotos. Está aqui, ó. Não quer capturar um? Pode pegar algum? Vou, vou pegar. Então pode pegar, porque eu já tenho um passarinho. Já tens? Então vou pegar. Vou usar... No Charmander. Charmillion, né. Opa. Não, eu vou pegar sim, para evoluir um. Vou mandar para o professor. É, porque eu queria usar o Charmander. Eu vou usar o Pidioto e vou mandar o Pidioto para ele, tá ligado? Aham. Se eu conseguir pegar, né. Cadê? Ó, o Fearow. Onde? Aqui, ó. Tenta pegar ele. Tenta pegar. Cadê o meu Pokémon, cara? Está dando umas trancadas violentas aqui. Acho que eu tenho que usar um Pokémon que voa, né. Ah, morri. Tem uma trancada aqui também. Pois é. Eu vou estar vendo depois o que que é. Ah. Ah. Onde é, filho? Me ajuda? Ah, velho. Matei. Aquela lagadinha básica. Estou aguardando ansiosamente, rapaz. Pela versão... Uma atualização aí para o 7.2, cara. Para tirar esse lag. Nossa, maluco. Binho, capturei o Fearow. Ah, vou roubar como o Fearow. E agora eu tenho um Fearow. Pegando fogo. Vem cá, querido. Eu vou te jogar dentro d'água para ver se tu para de pegar fogo. Tem alguns mapas aqui que a gente não abriu, tá ligado? Vai para a água, trancinha. Ah, filho. Vou ter que mergulhar lá embaixo. Eu acho que alguma pokebola para ir jogada no chão perdida. Olha que loucura, cara. Não apagou, sabia? Pokebolas perdidas. Eu tenho algumas aqui. Tem uma... Ultra Ball e tem uma Pokebola. Normal. Vem aqui, Gui. Onde eu estou? Você está me vendo? Hum, deixa eu ver... Não. Espera aí que eu vou voltar para a cidade. Mais para frente a gente vai estar... Lembrando também, pessoal. Esqueci de falar, né? Hoje está iniciando o nosso Poké Club com vídeos maiores, né? Como a gente já viu, a gente está aumentando 10 minutos em cada vídeo. Não é mais na média 20 minutos. Agora é meia hora. A gente fez isso devido ao curto tempo. Impossível. A gente saía de casa e já tinha que voltar. Porque estava acabando o vídeo assim, a gente ganha muito mais tempo de vídeo. E torna a aventura mais legal e um vídeo semanal maior, né? Quem gosta vai adorar essa ideia, né? E é para isso que a gente faz. A gente faz para as pessoas que gostam dos nossos vídeos, né? Como é que tu está, Abinho? Não te vi. Eu achei um monte daquela oveguinha. Eu tomava tudo pra pegar o ano. Ah, só? Não, tranquilo. Vou upar aqui um pouco da Electabuzz. Deixe a lenha aí, bicho. Ah! Posso pegar o P.I. de outro? Pode. Não pegasse. Não peguei. Eu vou atrás dele. Deixa eu botar em ordem como eu poderia estar usando, né? Deixa eu ver. O F.I.R.O. não evolui mais. Eu vou jogar só com o Charmander para evoluir ele, tá ligado? Charmeleon, né? Charmeleon, isso. O P.I.D. eu não vou usar mais. Eu estou usando o F.I.R.O. Deixar um pokebola aqui. Consegue pegar cinco lãs, mas uma a gente faz a casa. As camas. As camas, beleza. Vem cá, filho. Toma. Bota fogo nele. Ah, não acredito que tu morreu. Achei mais um lá. Vou matar para pegar. É, isso tu não pode, né? Como é que é? Oh, matou também? Que isso, cara. Level 24. Vou ter que te capturar. Ah. Na verdade, eu não preciso, porque é da nova geração, né? Boa. Boa. Cara, tem tanto pokémon legal nas novas gerações, né? Vai comendo. A ruim mesmo é a mais massa que tem. Ai. Outra coisa legal desse mod é que ele sempre organiza os teus pokémons nos finais do lá, né? Mais para o lado do 9. Isso é muito bacana. É, eu já não gosto, já gosto no começo. É, eu sei lá. Eu prefiro no final. Ah, então toda hora é pra ele ficar arrumando. Mas só se acostumar, né? Eu vou entrar na mata aqui pra ver se consigo pegar alguma coisa. Nossa, achei de Fearow aqui. Não tô te vendo, cara. Tô bem no lado da casa. Pidi outro. Achei vários Pidiotos. Não, não quero usar. Ai, tô sendo atacado. Isso, já joga aí que a gente assa eles já. Achei Pidiotos também, vou pegar um. Vem, querido, me ajuda aí. Velho, se tu não me ajudar eu vou morrer. Nem Dorino uma fêmea, já pegamos. Não. Vem, hein? Uhum. Nossa, meu Pokémon morreu? Ah, tá de brincadeira, né? Como assim? Tipo, meu Pokémon não foi, cara. Sumiu. Posso ir arrumar esse Lodge aqui. Como foi que eu morri? Foi lá, né? Vamos pra lá, então. Nossa, tem que ter na minha armadura, eu tô morrendo tão rápido. Porém, falta o capacete só. Engraçado. Foi pra cá que eu morri? Opa. Hum, 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 hum. Opa. O que é aquilo ali? Já temos o Zubat? Zubat não. Vamos capturar um, então. Tentar, né? Butterfree. Temos? Temos. O ruim de pegar um Pokémon assim, que voa, cara, é que o pequeno, os terrestres não atacam ele. Uhum. Eles deveriam arrumar isso. Na real, depende do ataque que tu usar, né? Brasa. Se tu usar um ataque que precisa de contato, é só tirar dano quando o de Pokémon desce, aí embaixo. Agora, se tu usar um ataque que é a longa distância, aí acerta. É, engraçado, mas tem que atrair, cara. Se tu atrair ele, ó, agora já era. O que é legal, né? Você como é que vai tirar um... Sim, isso realmente faz sentido. O Pokémon tá voando. Isso faz sentido, mas o ideal é tu fazer, tipo, Tira o teu Pokémon, a hora que ele vem pra cima, tu solta. Aí ele dá uns ataques muito loucos. Eu não, põe um ataque que ia atacar aonde? Guiarados, hein, tu conseguisse capturar? Não. Ó, aqui ele tava difícil, né? O fundo bate e sumiu. Pum, pararam, pum, 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 pum. Cadê o Zubate? Só estou dando volta pela... Abreveu a Zubate, mais quietこう. Eu tô dando umas voltas aí, cara. Eu acho que eu vou começar a minerar já. É? É, quem sabe. Eu quero pegar um Bulbasauro. Única madeira de conseguir um Bulbasauro. É... Com NPCs, né? Um Hatchgate, a gente já tem? Já. Sinto muito, filho. Vou ter que te matar. Como assim, cara? Um Hatchgate é fortinho? Pois é. Bem forte. Eu quero trocar a magia dele aqui. Do... Opa! Ah, não acredito que eu perdi. Rubinho, como é que eu troco a magia mesmo? Os... Pokedex. Tá. Aí eu clico na magia? Não, aí tem um botãozinho do lado. Ah, tá. Uma tetinha. Consegui, consegui. Outro, querido. Ah, os Bates sumiu. A parte de casa? Tô, aham. Por quê? Aham. Tô colhendo os baus, Tigo. Aham. Tem um pack já. Tem um que troca, parece que é D9 por um... Que é isso? A gente tem um... 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 Tô comendo carne podre. Não fala, muito já me salvou. Achou que eu tava muito longe, né? E no fim... Tava era muito perto aqui. Nossa. Tá te vendo? Aham. Capturou alguma coisa até agora? Uhum. Qual? Pedi outro? Não, nem doerimou um macho. Hum, legal. É... Vamos... Pra baixo da terra? Vamos só. Deixa eu pegar aqui o resto da... Seria legal se a gente achasse aquelas cavernas, né? Mas não tinha uma que os aldeões estavam presos? Pra cá, pra cá, ó. Aqui tem, ó. Nessa direção. Tá vindo? Não, tô terminando de pegar o Tigo. Pô, achei uma... Entrada de caverna aqui. Eita. Oi. Buracão aqui. Deixa eu só clarear isso aqui. Cara, tá tão escuro isso aqui, meu computador... O meu jogo. Sombrio não, né? Os últimos episódios ficaram bem ruins por causa disso. Tu lembra? Uhum. Cara, tem uma mina aqui embaixo. A gente vai encontrar muito Pokémon aqui. É... Ai! Nossa, como eu não morri, velho. Eu caio de muito alto, Bim. Legal, mas bastante carvano. Aham. O que que a gente vai enfrentar por aqui? Carvão! Precisa fazer Pokébolas. Eu tenho um 10 aqui. Eu tô com muito pouco. Se bem que eu tenho 6 aqui, tá tranquilo. Daquelas que tu supostamente me deu. A gente também pode minerar em off, né? Acho que é legal a gente minerar dentro do jogo, tem bastante tempo. É, tá bastante tempo, mas até a gente pegar 64... Ah, é verdade, né? 64... Mineralda. Vai ser uns 3 dias gravando de só minerando. É uma luta. Vamos ver o que que vai dar nisso aí. Bora, Pokémon. O que vinha, parceirinho? A única coisa que eu não gosto desses lugares são essas águas, né? É muito chato, cara. Tu vai andar, fica te empurrando. A água ainda é bom, pior. Quando é lava, a gente mata. Quando é lava, é. E olha como aqui tá aberto, ó. Luz do sol. Opa, tem alguma coisa por aqui. Gildude, já temos? Não. Então prepara, Gildude, que agora tu vai ser meu. Ai, 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 me atacou. Peguei. Tem a milhinha daqui. Tem que abaixar um pouquinho, depois abaixa. Vamos ver o Gildude. Oh, oh. Dá pra evoluir? Nesse jogo? Quero um golem, então. Vamos ver se eu capturo mais Gildudes aqui. Aproveitar que temos aqui. É, tentar pegar pelo menos três, né? É. Tu que pulou aqui? Provável. Tem alguma coisa ali, zumbi, que é isso, cara? Zumbi, velho. Zumbi não tem como matar, né? Só na porrada. Só na porrada. Hum, isso não é legal. Capturou um zumbi 1 a 1. Tô espalhando algumas tochas por aqui. Cara, é... Félicos. Oi? Nossa, tem um buracão aqui. Não vou lá, não. Ah, tá bom, né? Tá bom, né? Fui bater nele e o meu pokémon não me ajudou, tu acredita? É. Sacanagem, né? Não cuidar dele, né? Não dar comida, carinho e amor. Aham, claro. Por isso? Esse viado era pra estar me salvando. Não fica parado. E ele tava selecionado, velho. Que eu ainda olhei antes. Fui bem bobinho dar um soco. Chegar lá agora vai ser meio difícil. Vai ser uma luta pra chegar lá. Lá onde? Onde eu morri? Pra ter que ir lá direto? Verdade, né? Esqueci disso. Que você atrapassa, hein? Ah, gente. O dia. Era mais pra voltar, né? Está de bom. É, pessoal. Gravar vídeo. Às quase quatro da manhã não é legal. Mas geralmente é sempre nesse horário que a gente grava. A gente... Não é horário, né? Não tem barulho no carro. É, a melhor coisa. A gente berrando. Não tem funkeiro. Tá de bom. Não tem funkeiro. Cachorro latindo. Não precisa catir pra matar o zumbi. Não precisa matar o zumbi. Tem madeira. Ah, temos. Temos de goethe. Hum, tenho. Tem. Tenho. Oh, esses carrinhos do coiso poderia dar alguma coisa mais útil, né? Pegasse mesmo. Peguei bem no começo. Na série. Tem certeza. Vou fechar o pau com a aranha aqui, cara. Certeza. Nunca tinha visto um, né? Deixa eu tirar esse negócio que eu não curto esse negócio aqui, cara. Negócio. Placa aqui, deixa off. Aqui, ó. Moldo caverna. Aí, eu uso. É meio, sei lá, cara. Tipo... Já é meio zoado tu usar o próprio mapa, né? Ainda mais usar modo caverna. Tu já saiba onde é que as coisas tá? Todos os... Tu não te perde embaixo da terra, tá ligado? Não, não tem nada. Peço de madeira. Queria... Ah, não. Não preciso, não. Eles tinham que melhorar um pouco dos respawns, ou sei lá, o próprio gerador de mapa, né, velho? É aleatório, né? É aleatório, né? Vai dar sorte. Não, tô ligado, mas tipo... Eles viram fazer um gerador de mapa no próprio pokecube, pra poder evitar esse negócio de nascer monstro, entendeu? Uhum. Porque como existe geradores que impedem que nasça animais, tá ligado? Como já aconteceu, já peguei uns geradores de mapa assim. Cara, tem até um gerador que é massa pra caramba, velho. Não sei se funciona... Eu acho que a gente já chegou a usar, né? Só que não funcionou, os pokémons não apareceram, sei lá como é que foi. Um lá que criava várias coisas, tipo vulcão, essas paradas. Ah, sim. Achei um diglet aqui. Oh, diamante! Então... Já tenho, mas vou capturar pra pegar o outro, né? Ah, achei um zubat aqui embaixo. Vou capturar. Capturei. Cadê? Eu não posso capturar. Hoje tô bombando. Tô faltando, Bim. O burro caiu no fogo. Morreu, queimado. Quem? O zubat, burro. Suicidou o rapaz. Vai chegar a se capturar ele? Não. Ele preferiu se suicidar pra não ficar comigo. É, ele não gostou muito de ti, não. Não é tão bonito. Acho que alguém aí... O que é isso, cara? Nossa, eu vou ter que ver que barulho... Muito barulho, cara. Tá sabendo? É um monte de adulto. Não. Tá bem em cima de mim. Vamos ver aqui. Achei ali, ó. Ajuda. Ajuda o outro. Peguei. Peguei. Ruffy? Aham. Tem mais um, né? Tem, peguei dois. Vou fazer aquele esquema lá, né? para a gente poder... Que é muito alto, cara. Ah, eu não consigo capturar o pokémon. Tem que soltar ele. Achei ouro. Tô voltando pra casa, hein. Aff. Vou pegar o sacinho de carvão. Oi, peguei. Achei uma... Uma mina. Acho que tá na mesma que eu tô. Então... Como é que tu podia me dar uma forcinha aqui e deixar eu voar aí contigo, né, bichinho? Já viu o Zubat? Eu? Zubat? Eu tinha visto, mas eu não quis capturar a merda. Cair. Aff. Pela água mesmo. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Eu tenho espaço. Tem. de abóbora precisa? Não, mas leva né, a gente não tem ainda. Eu vou jogar os carrinhos fora aqui, que a gente não vai usar carrinho né. Opa, deixa eu ver aqui. Morri antes de pensar. A briga aí tava feia hein. Achei o Zubat, quer que eu capture aqui? Captura. Então pra encerrar o vídeo eu vou tá tentando capturar ele mais um finalzinho. Já deu meia hora? Já, quase meia hora. Nossa, matei. Não dá pra capturar não. Tá difícil hein. Consegue vir pra cá? Deita pra encerrar. Beleza. Vou passar na casa rapidão. Enquanto tu vai se virando aí. Cara, esses caras dá pra parar de entrar na nossa casa? Eles podem tá roubando nosso baú, será que não? Não. Posso dublar a cara deles. Quando é um bonzinho, eu jogo lá no buraco. É, também. Quando a proca é boa. E quando é ruim, eu já mato. Como é que eu posso fazer as pokebolas? É com ouro, né? Pokebola Ultra Ball. Ultra Ball é passageiro? Não tem. Não tem. A outra é... Deixa eu ver aqui. Botãozinho no meio. Vamos ver aqui. A outra é uma pederneira no meio, e dois ouro em cima. Não é o botão? É? Não é botão no meio? Não, no meio é, mas eu digo na parte de cima. Tá, no... Tá, peraí. É, não tem aqui. Vai ter que ficar pra próxima. Deixa eu guardar tudo aqui, depois eu faço no próximo episódio. Vamos trocar com ele, antes de acabar. Trocar o quê? Com os Odeões. Como assim? Não tem, não tem. Não pegasse nenhum carvão. Peguei. Então, e troca carvão, ó. Por? Por uma esmeralda, né? Ah! Beleza. A esmeralda que a gente quer, o bundão. Aham. Como é que eu faço aqui? Uou! Faltou quatro carvões. Cadê ele? Ele sumiu? Ah, tá aqui. Oh, nossa. Não deixei ele sumir, não. Que isso? Que feio aqui. Uma Master Ball. Por que que eu não consigo falar com ele? Ele não quer trocar comigo, Bin. O quê? Não quer trocar. É porque eu tô trocando com o M. Quando um mexe nele, o outro não pode. Peguei quatro. Não consigo trocar. Ah, tá. Não consigo trocar mais. É. Tá parecendo uma... Um Xzinho ali. Dezessete carvões pro dezessete. É, não tá dando. Acho que é porque eu troquei um... Tem que dar um dez aí, um tempo. Aham. Consegui pegar sete. Aqui, ó. Esse aqui tá... Oh, mas esse é careiro, hein? É igual, pô, dezenove. O outro é dezessete. Sério? Mas deixei também. Deu. Peguei. Quatro esmeraldas. Tem um que chaco pro trigo também. Eu tô cheio de trigo aqui. Uhum. Então é isso aí, pessoal. Vamos... Encerrar aqui o nosso episódio... Por quê? Capturei o Fearow. O que mais eu capturasse... Deixa eu ver o que mais eu capturei. Capturei também o... Cadê? O Geodude pegando fogo. Por que já pegando fogo? Porque eu soltei um efeito nele. É. Mas eu tenho outro aqui, ó. Mas eu tenho outro aqui, ó. E aqui, ó. Cadê? Aí, ó. O Geodude. E é isso aí. Eu capturei esses daqui. Acho que eu peguei um nidor. Ele é macho. Aí é feminino. Faça um pouquinho. Pega! 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 Ei! Volta! Então é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Quem gostou do nosso episódio, dá um like no vídeo. Quem não tá inscrito no canal, inscreva-se. No próximo episódio, a gente vai tá aí tentando capturar... O Zubat, né? Tá tão difícil. Mas eu acho que a gente vai conseguir, né? Se a gente encontrar algum. A gente vai também dar continuidade aqui, ó. Coletar esmeraldas. Tanto coletar minerando, como fazendo outros serviços aqui. Isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido. Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.